O termo bancos de dados sempre remete à ideia de processamento de transações, aquelas coisas que a gente vê no dia a dia, num banco, numa farmácia, registrar uma transferência bancária, uma compra, estoque e assim por diante. Mas bancos de dados vão muito além disso. Eles também são muito importantes na área de análise de dados. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp e na aula de hoje eu vou falar sobre a parte de OLAP, Online Analytical Processing. Então a gente vai sair do foco somente de processamento transacional e vai falar um pouco sobre a parte de análise de dados. Então eu quero retomar um tópico que eu falei lá no começo do curso, em que eu falei do famoso dilúvio de dados. A questão de que a gente tem um volume imenso de dados que estão disponíveis para que nós possamos explorá-los, analisá-los, extrair conhecimento desses dados. Em alguns dos vídeos a gente tem falado sobre esse assunto. E eu quero só relembrar diversos cenários em que eu mostro esse grande volume de dados e o potencial. por exemplo, quando eu falei sobre estender a vida, né? Então eu falei, eu trouxe toda a questão, né? Mostrei de uma pesquisa em que a pesquisadora conseguiu estender a vida de um verme, questionei, será que no ser humano a gente consegue fazer isso? Aí eu trouxe a questão do genoma humano e mostrei o imenso volume de dados envolvido e o desafio de analisar esses dados, né? Isso está tudo em vídeos anteriores. Também falei sobre essa pesquisa que envolve descobrir efeitos colaterais de medicamentos tomados em conjunto. Falei sobre essa parte toda do LinkedIn Data e o gigantesco volume de repositórios disponíveis. E falei um pouco sobre o Facebook, né? Que tem em julho, né? A estatística de julho tinha 3 bilhões de usuários, 100 bilhões de mensagens por dia, 1 bilhão de stories por dia. Quer dizer, imagina o volume desses dados, né? E das coisas que o Facebook pode, que se pode analisar a partir daí. Agora eu quero trazer um exemplo que é mais próximo, apesar de que tudo que eu mostrei aqui se encaixa no que eu vou trabalhar, mas esse exemplo é bem próximo das empresas. No dia a dia das empresas, né? Tem esse artigo muito interessante que fala o que o Walmart sabe sobre os hábitos dos consumidores. E aí, esse artigo, eu já tinha mencionado ele, eu acho, né? Traz a questão de, primeiro, começar a predizer ao invés de esperar que as coisas aconteçam. E isso se torna muito importante, né? E aí ela dá alguns exemplos, né? Uma torta de morango, né? Que as vendas crescem antes de um furacão, né? E as vendas de, isso depois, né? Depois do furacão. E as vendas de cerveja que crescem antes do acontecimento do furacão. É um exemplo pitoresco, mas para dar a ideia de que você pode analisar o volume de dados, de vendas, etc. E pode tirar conclusões disso. Nesse outro exemplo que eu acho que eu mencionei, que é muito interessante, esse filme é muito interessante, que mostra como é que a análise de dados, ela começou a se tornar importante, por exemplo, nos esportes, para você escolher jogadores, o perfil de jogadores, fazer análise de dados para saber qual é o melhor jogador para uma determinada situação, né? E isso, tem esse artigo que fala como os alemães, né? Naquela fatídica Copa, usaram os dados de Big Data, né? Para preparar os seus jogadores também. E aqui tem um outro documentário muito interessante que mostra o uso de análise de dados na política, né? Então, mostra como a análise de dados foi bastante usada na candidatura desse Gonçalo Sanches, usada contra o Evo Morales na época, né? E ele estava baixo nas pesquisas, só que só com a análise de dados e com várias outras coisas ele conseguiu vencer na época o Evo Morales. Isso é um documentário, existe um filme também com esse nome, mas eu recomendo o documentário que é de 2002, isso é excelente e mostra a importância da análise de dados. Também tem a questão de como é que fica alguns aspectos éticos, né? Eu trouxe de novo aqui a Carole Cadowall, a pronúncia é... mas ela fala sobre... como... sobre o Brexit e toda a influência de mensagens do Facebook, etc. E aí ela questiona, né? Esse uso de dados, muitas vezes para influenciar as pessoas, etc. Mas isso mostra que os dados, eles têm um valor enorme, né? E uma das questões que é fundamental, né? Quer dizer, a gente está numa economia que deixou de ser economia de petróleo, etc., ele passou a ser a economia dos dados. As maiores empresas, as grandes empresas, elas estão em torno dos dados, né? As que estão mais valorizadas, tá certo? E, então, isso mostra para a gente a importância de saber lidar com os dados e trabalhar em cima disso. E, agora, a gente vai... eu só dei uma retomada de todo o discurso que eu tinha falado lá no início do curso e eu quero agora trazer uma perspectiva dessa parte específica de análise de dados no contexto de bancos de dados. Então, a gente começa fazendo um confronto de dois conceitos. Um conceito se chama OLTP. OLTP é a visão mais clássica de bancos de dados que a gente tem trabalhado até agora, né? Quer dizer, Online Transaction Processing são os bancos de dados que a gente chama de tradicionais, né? Que são aqueles que vão ter operações de inserção, atualização, exclusão, né? E que, na verdade, estão ligadas a, sei lá, bancos, farmácias, lojas, né? E elas trabalham com as operações do dia a dia, né? O OLAP, ele se refere a uma outra coisa que se chama Online Analytical Processing, né? Então, ele tem um conjunto de operações um pouco diferenciadas que eu vou mostrar pra vocês e o foco deles é o que a gente chama de extração, recuperação e análise de dados, tá certo? Então, existe uma infraestrutura associada à ideia de OLAP e o que que ela se difere se a gente for comparar-se com os bancos de dados tradicionais. Então, uma das coisas que a gente pode dizer aqui o que é igual aos bancos de dados tradicionais é uma coleção de dados relacionados e suportadas por um sistema de gerenciamento. O que que é diferente, né? É que ela é orientada pra aplicações de suporte à decisão e não aquelas operações de inserção, exclusão, etc., do dia a dia, né? Então, ela é otimizada pra recuperação de dados. Recuperação, principalmente, e não tanto o famoso LTP que são essas pequenas operações do dia a dia. Aqui tá um diagrama apresentado pelo Elmarry, né? Que mostra exatamente que você separa, né? Você tem o conjunto de dados de origem de onde você vai fazer a extração, você vai fazer o que a gente chama de limpeza, reformatação desses dados pra depois produzir um repositório que a gente vai chamar agora de Data Warehouse que é onde estarão os nossos dados pra fazer essa análise. de uma certa maneira quem tá fazendo a minha disciplina esse trabalho, né? Que vocês estão desenvolvendo de publicar dados ele tem um pouco disso no sentido de que vocês estão pegando dados estão preparando esses dados pra que esses dados possam ser usados pra análise, né? Dentro de uma empresa isso pode ser muito importante e geralmente ele quer dizer, a gente pode ter esses dados movidos, né? Preparados e movidos pra essa estrutura mais específica que vai ser usada pra análise de dados Aqui tem um exemplo apresentado num outro livro desse Randall que é um livro excelente que fala sobre mineração de dados e ele mostra o que ele vai chamar ali de uma arquitetura de três camadas, né? Onde você tem as fontes de dados onde os dados estão originalmente aí você vai ter o que a gente chama de Extraction, Transform e Load eu já vou mencionar isso em mais detalhes e você vai usar esse processo de transformação pra produzir o que a gente vai chamar de Data Warehouse que é esse repositório que vai ser usado pra analisar os dados e aí esse Data Warehouse ele vai ser usado pra então operações de análise a gente vai tratar um pouquinho algumas operações aqui em cima desses dados então esse termo ETL Extraction, Transform and Load ele é um termo muito importante de uma certa maneira quem tá fazendo o trabalho da disciplina tá fazendo um ETL porque você vai pegar dados de uma fonte original extrair dados você vai fazer algum tipo de transformação pra preparar esses dados pra análise e você carrega eles no seu repositório final que vai ser usado pra análise apenas pra dar uma percepção pra vocês de como isso acontece na prática como é que empresas ou outras organizações elas podem usar dados pra fazer análise usando OLAP eu trouxe aqui uma ferramenta clássica que é usada na área de negócio chamada Pentarro chamada Pentarro então o Pentarro ele e na verdade eu vou mostrar essas partes do Pentarro pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que se organiza isso aí o Pentarro ele tem esse conjunto de ferramentas aí que integra esse sistema Data Integration Schema Workbank User Console e Administration e eu vou mostrar um pouquinho como é que esse ferramental do Pentarro também se alinha com os princípios do que a gente vai falando aqui sobre OLAP então a primeira coisa essa ferramenta de Pentarro Data Integration ele está muito ligado ao que eu acabei de falar sobre ETL The Extraction Transforming Load então e eu quis mostrar o exemplo do Pentarro mas isso é clássico em várias ferramentas que permitem a análise de dados em que você tem a ideia de Workflow então aqui você tem então como você pode ver eu já mencionei o Workflow em uma aula anterior só relembrando o que eu tinha falado aqui para vocês sobre o Workflow é que o Workflow é um padrão de processo que você pode repetir e você pode organizar de forma sistemática recursos e tarefas e aí o Workflow ele permite que você reproduza reuze e documente processos geralmente o Workflow tem essa ideia dessas atividades processos que você vai desenvolver e essas atividades são interligadas por um fluxo de dados significa que um conjunto de dados sai da atividade A e vai para a atividade B e você pode ir construindo o que a gente chama de Workflow e aí tem essa representação gráfica então você tem uma tarefa que faz um processamento de dados aqui que é ligado a uma atividade e ele transfere para essa atividade o resultado do trabalho dele essa atividade vai fazer um outro processamento e o resultado dela vai passar para outras atividades e assim por diante eu tenho um vídeo só sobre isso se você quiser se aprofundar sobre o conceito de Workflow então essa é a representação clássica as atividades interligadas por essas setinhas e se a gente voltar aqui para essa representação do Pentaho Data Integration vocês vão ver que eles tem aqui um Workflow cada um desses caras aqui é uma atividade por exemplo aqui você tem a entrada de dados e aqui você tem operações que você vai fazer sobre esses dados e as transformações que você vai fazendo a combinação de dados etc etc até você chegar no resultado final então essa parte de Workflow do Pentaho ela vai ser usada justamente para aquela parte que eu falei de ETL que eu vou extrair os dados vou fazer as transformações e vou produzir o resultado final que vai ser usado para análise isso é bem comum nesse contexto de OLAP é muito comum você ter esse ferramental mas eu também mostrei por exemplo eu mostrei um vídeo aqui falando sobre o Warrant e mostrando como é que ele usa essa ideia de Workflow para ir transformando os dados para você fazer análise no caso do Warrant mais especificamente é principalmente usando aprendizagem de máquina aqui tem o ECA que é uma outra ferramenta também que trabalha bastante com aprendizagem de máquina e vocês podem ver aqui a mesma ideia de Workflow com tarefas e o fluxo de dados que você vai passando de uma tarefa para outra também o ECA vai ser usado para análise de dados e ele também é mais voltado para essa ideia de aprendizagem de máquina aqui uma outra imagem do PDI do Pentaho para vocês terem uma ideia de que esses Workflows que preparam dados e vão extraindo dados de certos repositórios da organização ele pode se tornar bastante complexo então ele pode extrair dados de várias partes você imagina uma empresa muito complexa ela pode ter vários repositórios onde estão acontecendo várias coisas ele pode sair coletando esses dados compilando eles até produzir esse resultado final aqui mais um exemplo para vocês para vocês verem de como ele produz as coisas ele tem lá um conjunto de primitivas que permite você fazer uma porção de coisas em cima desses dados bom então a gente entendeu essa primeira parte que é a parte onde eu extraio os dados transformo eles e produzo o resultado que está pronto para análise agora vamos falar sobre o que que eu vou fazer lá no final que tipo de análise que eu quero produzir a mais clássica claro eu posso fazer vários tipos de análise a gente viu algumas coisas sobre machine learning eu tenho vários vídeos mostrando a aprendizagem de máquina mas aqui eu quero dar um foco numa área que é muito ligada muito associada a banco de dados que é o que a gente chama de cubo de dados e isso é muito associado também à ideia de OLAP né então o cubo de dados e ele realmente a gente usa essa ideia do cubo ele é uma forma né visual inclusive de você fazer a análise dos dados e você poder analisar alguns aspectos deles então para você entender como é que o cubo de dados é usado para análise eu quero que vocês imaginem esse cubo que vocês estão vendo aqui então o cubo ele ele representa né o que a gente chama de dimensões então o exemplo aqui é o seguinte eu quero que você imagine que tem um conjunto de lojas né uma rede de varejo por exemplo que está querendo fazer uma análise das vendas que eles estão realizando tá certo e para fazer essa análise das vendas a gente vai organizar esses dados no que a gente chama de cubo né e nesse cubo o que eu vou ter eu vou ter o que a gente vai chamar de dimensões então você imagina que em cada célula desse cubo como vocês estão vendo aí cada bloquinho desse eu vou ter o valor das vendas mas das vendas de que bom eu vou ter a primeira vamos imaginar uma dimensão que seja aqui como vocês estão vendo é é o as categorias dos itens de venda tá certo é então vamos imaginar que seja uma dessas lojas que que vendem coisas para esportes camping essas coisas tá certo então as categorias seriam equipamentos de camping acessórios equipamentos para coisas fora fora né outdoor equipamentos de golfe equipamentos de montanhismo certo então essa é uma dimensão certo o que significa que em cada linha dessa aqui por exemplo na primeira linha eu vou ter as vendas relacionadas a equipamentos de camping na segunda linha acessórios assim por diante aí eu vou pegar uma outra dimensão que são as regiões onde operam as minhas redes de lojas então é é aí tem a Europa Norte Central e Sul né e aí então significa que cada coluna vai ter as vendas referentes nessa aquela região aí você já pode ver que então no encontro aqui entre a linha da Europa do Norte e equipamentos de camping você tem as vendas de equipamentos de camping na Europa do Norte né então você vai ver as linhas e colunas você vai fazer essa matriz numa terceira dimensão eu tenho por exemplo os anos tá certo 2004 2005 2006 então aí novamente eu vou ter um cubozinho ali que quer dizer o seguinte nesse primeiro cubozinho aqui desse cantinho aqui de baixo eu tenho as vendas dos equipamentos de camping é no Norte da Europa é em 2004 tá certo então aí eu vou fazer eu posso ter o cubo de N dimensões é claro que pra eu visualizar eu vou visualizar 3 né mas eu posso ter N dimensões e depois eu vou mostrar pra vocês que eu posso fazer operações pra ir escolhendo né então o que que esse cubo me dá vamos vamos agora olhar ele e vamos dizer o que que ele me dá ele me permite visualizar né é visualmente perceber como as vendas elas se desenvolvem elas vão evoluindo é nesses eixos né então por exemplo eu visualmente consigo ver é é aqui né que por exemplo o sul da Europa vende mais equipamento de camping do que o o centro e o norte só olhando aqui nessa dimensão só fazendo esse recorte mas eu também posso fazer um recorte na vertical tá certo que no norte da Europa quem é que vende mais por exemplo é é esses equipamentos outdoor então vocês estão vendo que esse cubo ele permite que eu é analise rapidamente visualize e analise rapidamente informações né sobre as coisas tá eu espero que vocês tenham entendido isso é mas é só mostrar o cubo não é suficiente muitas vezes eu vou precisar desenvolver operações sobre ele tá e essas operações vão acontecer porque muitas vezes eu preciso resumir os dados eu preciso ver um recorte eu preciso trabalhar com uma outra dimensão então essas operações que estão aqui embaixo resumidas eu vou passar por cada uma delas tá então uma das operações clássicas é chamada a operação de rotação né o que que é rotação é eu mudar o eixo por exemplo aqui o meu foco né como eu só consigo visualizar duas dimensões né o meu foco aqui tá em tipos de de produtos que eu tô vendendo e regiões tá certo mas às vezes eu quero mudar o foco agora agora eu quero analisar as regiões versus os anos porque eu quero ver que ano que eu vende mais que ano que eu vende menos pra cada uma daquelas regiões teve uma região que cresceu a venda naquele ano e a outra que diminuiu então eu posso rodar o cubo e essa operação é chamada pivoting não é onde eu faço essa rotação e eu consigo então fazer uma análise de outra de outro par de eixos comparativa tá é uma outra operação se chama slice slice significa que é no conjunto de dimensões não é eu vou fazer a seleção em uma delas eu vou fazer a seleção de uma fatia pra analisar tá certo então por exemplo aqui vocês estão vendo que eu tenho três dimensões como eu mostrei pra vocês não é eu tenho a dimensão das das regiões dos equipamentos e dos anos e aí eu fiz um slice no ano de 2004 então o slice como eu tinha três dimensões o meu resultado desse slice vai ter duas mas por que que eu então estou chamando subcubo se na verdade aqui eu tenho um plano é porque o slice sempre depende se eu tiver quatro eu posso fazer um slice pra virar três por exemplo certo eu sempre vou diminuir uma dimensão do que eu estou fazendo então aí eu consegui ter aqui uma dimensão uma fatia então eu posso pegar por exemplo se eu tiver nesse cubo aqui eu posso querer a fatia de 2005 eu vou dar um slice eu recorto de 2005 e trago de 2005 pra mim existe o dice o dice também é uma fatia só que ele não é uma fatia em uma dimensão só eu vou fazer eu vou fazer recortes em subconjuntos de cada dimensão tá certo então por exemplo aqui eu decidi que eu queria cortar acessórios outdoor e golf então ele é um subcubo a gente pode chamar assim acessórios outdoor e golf e dentro desse conjunto maior então o que aconteceu quando eu fiz esse dice eu fiz esse recorte eu construí um subcubo e esse subcubo eu vou fazer eu vou usar ele então pra fazer a minha análise então ele permite que eu tenha foco ali recorte um conjunto menor pra eu poder olhar bom depois existem as operações de roll up e drill down o que que é você imagina o seguinte eu posso escolher muitas vezes né um item como esse aqui olha por exemplo equipamento de proteção outdoor ele é o que a gente chama de uma agregação ele tem um monte de outros sub itens que estão agregados nele e que eu agreguei pra ficar mais fácil eu fazer a análise visual aqui do conjunto de dados tá certo então você imagina que originalmente no meu banco de dados eu tinha lá detalhado por exemplo repelente de insetos bloqueador solar primeiros socorros e o que que é a operação de roll up a operação de roll up é uma operação de agregação eu vou juntar esses caras todos esses caras e eles vão virar por exemplo somente esse item equipamento de proteção outdoor certo o roll up então é uma agregação eu junto todos eles eu vou somar todas as vendas desses produtos e isso vai virar só uma linha ali que está no meu conjunto no meu cu tá certo o que que é o drill down drill down é exatamente o contrário então drill down é quando eu tenho lá um item ali e eu quero que ele exploda ele detalhe aquele item então eu faço a operação drill down que é o inverso do roll up tá eu vou pedir mais detalhes então vocês estão vendo que o que que essas essas dimensões essas operações sobre o cubo fazem elas vão me permitir que eu vá visualmente montando detalhando girando recortando e eu consigo então ir analisando os dados né fazendo eu posso eu posso me fazer perguntas que vão ser respondidas por esse cubo eu posso me fazer perguntas como ah será que as minhas vendas elas foram aumentando nos anos pra esse item naquela região por exemplo né eu posso sair combinando coisas fazer perguntas e usar o cubo pra ir fazendo essa análise né aqui eu tô mostrando uma interface do do pentaho né o user console que visualmente mostra lembrando né porque que ele tá mostrando aqui eu não tô vendo um cubo 3D é porque na verdade o cubo 3D é só uma uma abstração mas na prática eu não consigo ver a terceira dimensão né então eu imagino ela então o pentaho aqui ele meio que espalhou a terceira dimensão em como se fossem subfaces que estão espalhadas aqui então vocês estão vendo aqui um cubo de dados onde você tá analisando itens né que são esses caras aqui uma outra uma outra visão né de como a interface do pentaho vai ser usada para o cubo de dados então esses caras são usados dessa maneira tá esse exercício aqui não é obrigatório quem quiser depois dar uma olhada bom aí bacana a gente já entendeu como é o processo que vai desde a extração tratamento não sei o que transformação carregamento então eu entendi esse pipeline eu mostrei para vocês os workflows a gente falou de o que que vai ser vai ter lá no usuário final o que que ele vai trabalhar a ideia do cubo de dados etc etc agora a pergunta que vem é como é que eu represento isso no banco né então como é que isso vai ficar armazenado lá e pronto para fazer a minha análise né então esse modelo principalmente se você estiver trabalhando com o do o cubo é muito conhecido como modelo de dados multidimensional e por que que é multidimensional porque o que eu estou chamando de cubo ele é visto como uma modelagem de dados em múltiplas dimensões tá certo a palavra dimensão representa cada uma dessas perspectivas ou entidades que eu quero representar para análise por exemplo produtos são uma dimensão a região geográfica é uma dimensão o tempo é uma dimensão então cada uma dessas dessas entidades ou cada uma dessas perspectivas que eu escolho para colocar ali né numa das dimensões desse cubo vai ser o que eu vou chamar de dimensão de dados certo e o que que são os fatos os fatos são aqueles valores numéricos que vão estar na cela que representa a interseção das dimensões por exemplo vendas então nesse cubo né a interseção aqui de produto geografia tempo eu vou ter o valor das vendas daquele produto naquela região geográfica naquele momento de tempo então esse valor é o que eu chamo do fato né então todo o fato ou todo o valor ele vai ser apresentado ele vai ser representado na interseção dessas dimensões tá certo bom e por que que é importante eu diferenciar a dimensão de fato porque na hora que eu construir a minha tabela eu vou precisar diferenciar isso tá certo e o modelo clássico de representação disso na forma de tabela se eu estiver falando de tabela é o que a gente chama esquema estrela o que que é o esquema estrela no esquema estrela eu vou imaginar que pra cada dimensão eu tenho uma tabela né então por exemplo eu posso ter uma tabela que represente a questão temporal né aqui e é muito importante vocês entenderem vocês estão vendo que a granularidade da representação temporal ela tá bem minuciosa tem dia tem mês tem ano tá certo é e porque muitas vezes eu quero armazenar os dados do meu data warehouse na menor granularidade e depois na hora de mostrar o cubo eu posso fazer a agregação e mostrar por ano por exemplo né aí eu vou fazer aquelas operações que eu falei pra vocês de roll up de drill down pra agregar os dados e ver somente naquele nível de agregação que eu quero mas na hora de armazenar o ideal é que eu armazene na menor granularidade que eu queira possivelmente analisar porque depois o cara pode querer detalhar e olhar por mês por exemplo né e assim por diante tá por exemplo eu posso ter uma outra tabela aqui que representa é os produtos que eu tô vendendo né cada item de produto né a marca etc etc eu posso ter uma outra tabela que representa as localizações geográficas pra ver as regiões que eu vou analisar né eu posso ter uma tabela de medidas né por exemplo dólares etc e eu posso ter uma tabela de por exemplo se eu estiver falando de uma rede né de lojas que tenha né filiais ou ramificações então eu posso ter uma tabela representando isso né uma filial etc então vocês estão vendo que eu vou ter cada tabela vai representar uma possível dimensão do meu cubo e aí eu vou ter no meio uma tabela de fatos né então na verdade os fatos aqui eu posso ter o que que eu posso ter como fatos né desculpa eu falei medidas aqui as medidas vão ser os nossos fatos né então eu nessa tabela de fatos aqui eu vou ter os valores que vão representar aquela interseção então por exemplo quanto eu vendi né vai ser o valor de um fato né então eu você imagina o meu cubo eu vou ter lá uma dimensão outra dimensão na interseção eu tenho o fato e essa tabela do meio que vai definir pra um certo momento de tempo né pra um certo item numa certa região quanto foi que eu vendi então eu guardo o fato ali mas a tabela de fatos se eu quiser eu posso armazenar mais de um fato na mesma tabela claro que na hora de análise eu vou escolher um mas eu posso por exemplo quantos itens eu vendi naquele momento de tempo naquela região naquela localização qual é a média de vendas por exemplo tá certo então esses dados eu posso ter mais de um mas não sei o que a gente vai chamar de tabela de fatos que fica no meio que vai ser então na verdade a interseção dessas outras tabelas note que isso é uma já é uma primeira vamos chamar assim normalização porque é a tabela vai guardar detalhes sobre o item qual é a marca o revendedor quem é que vende esse item o tipo de item então essa tabela guarda aqui eu só gravo uma chave para ela uma chave estrangeira então na verdade a tabela de fatos ela é uma tabela que vai ter chave estrangeira para as várias dimensões e os valores dos fatos tá certo então aí eu posso pensar dessa maneira é o que a gente chama de esquema estrela está certo bom aí tem o esquema que a gente chama floco de neve snowflake esse esquema ele na verdade é uma normalização do esquema estrela ele é um refinamento onde eu normalizo tabelas de dimensões do esquema estrela então eu quero que você imagine por exemplo se você olhar o esquema estrela aqui eu tinha o o o cara que vende né mas se eu quisesse ter mais detalhes do cara que vende o nome e tal no esquema estrela eu ia ter que colocar tudo aqui isso ia ficar desnormalizado não sei se você lembra de normalização então para normalizar eu posso criar uma tabela de fornecedores e aí eu vou ter uma chave estrangeira aqui e eu vou normalizar isso aqui a mesma coisa aqui por exemplo ele criou uma tabela de cidades né ou então você quando você normaliza o esquema estrela você pode então criar outras tabelas que estão ligadas às tabelas das dimensões e isso vira o que a gente chama de floco de neve agora você pode imaginar também que eu posso ter mais de uma tabela diferente de fatos né porque ah André mas você não me falou que eu posso guardar mais de um valor dentro da tabela de fatos sim mas às vezes eu tenho uma outra tabela que quer cruzar esses essas dimensões de uma forma diferente por exemplo aqui eu tenho uma tabela de fatos que quer também colocar a parte a parte da a parte do do despacho né do frete ou do envio do item que não tem não há interesse nessa tabela aqui tá certo que é diferente então eu posso criar mais de uma tabela de fatos separadas e cada uma dessas tabelas de fatos vão ser o cruzamento de várias dimensões e obviamente elas vão ter dimensões compartilhadas então por exemplo essa tabela de itens é usada tanto nessa tabela de vendas quanto nessa tabela de envios então isso vai gerar um conjunto de estrelas e é por isso que a gente chama de constelação né aqui tá escrito foco de neve mas na verdade tá errado esse aqui é um esquema constelação ele não tá deixando eu escrever mas é uma constelação tá bom é ok então isso é o meu esquema constelação bom aqui eu tô mostrando o painel do pentaho pra vocês terem uma ideia de como é que é feita a definição de um esquema considerando esses elementos vocês estão vendo aqui que ele tá ele monta os esquemas estrela ele tem até um desenhozinho aqui parecendo uma estrelinha ele monta os esquemas aí ele tem a tabela de fatos aqui tá vendo a tabela de fatos as tabelas de dimensões tá certo e ele monta esses esquemas aí você consegue ver aqui né que você inclusive pode fazer uma hierarquia você pode ter detalhamento pra depois você agregar se você quiser então ele já tem todo o preparo pra isso isso aqui é um exercício que não é obrigatório a entrega e aqui eu quero trazer um tópico que é só uma lembrança de um negócio que eu já falei lá atrás eu quero só retomar ele aqui porque é o momento da gente trazer de novo e falar que é o índice mapa de bits então teve um momento lá atrás no curso que eu falei como é que seria um índice lembra que eu falei de índice se eu quisesse fazer análise de dados né então é esse exatamente contexto onde o índice de mapa de bits surge então esse índice que eu mostrei lá atrás de mapa de bits eu não sei se vocês lembram vou dar uma repassada aqui é o índice que vai ser ideal quando eu falo de análise de dados né então é eu não lembro se vocês viram mas ele ele vai facilitar consultas com chaves múltiplas aqui agora eu posso chamar dentro da nomenclatura de OLAP eu posso falar de múltiplas dimensões né então eu vou ter várias dimensões eu quero fazer consultas e cada índice vai ser baseado numa chave ou numa dimensão se eu preferir tá certo é e aí tem aquela ideia do mapa de bits né só relembrando é eu dei um exemplo na aula que eu falei que você quer saber por exemplo controlar as regiões que as pessoas nasceram né e eu disse que o índice mapa de bits ele vai ser um índice muito eficiente que vai evitar que o banco de dados ao fazer filtros sobre regiões ele tem que percorrer o banco de dados todo para consultar a região de cada pessoa para fazer esse filtro então eu imaginei que existe uma tabela por exemplo onde tem as regiões que as pessoas vivem e eu mostrei que você vai criar um índice mapa de bits onde você vai ter uma coluna para cada para cada um dos valores de região a gente pode entender então que a região no caso do meu cubo OLAP ele é uma dimensão lembra? inclusive naquele cubo que eu mostrei para vocês ele de fato é uma dimensão certo? e aí cada região aqui vai ser uma possível valor daquela dimensão né e quando eu faço o índice então eu vou ter uma coluna do índice para cada uma dessas regiões e se aquele registro pertence àquela região ele vai ter o 1 por exemplo esse primeiro item da tabela é centro-oeste ele vai ter 1 no centro-oeste e 0 nos outros esse aqui é sul ele vai ter 1 no sul e 0 nos outros e assim por diante tá certo? então esse tipo de índice ele torna muito rápido e muito fácil a seleção né então quando eu quero fazer aqueles recortes aquelas operações do cubo né quero fazer uma fatia por exemplo o índice de mapa de bits ele torna esse processo muito rápido porque se eu quisesse tirar uma fatia só para o sudeste né então eu quisesse lá fatiar só o nordeste então só mostrando aqui por exemplo se eu quisesse fazer um slice né e nesse slice eu quisesse ter só aqui eu fiz um slice de uma época do ano mas eu podia ter feito um slice só de uma região então nesse caso eu poderia usar o mapa de bits ele ia me permitir fazer exatamente isso eu ia pegar todo mundo que tem um para o índice mapa de bits como ele é muito compacto ele poderia ficar só na memória eu não precisaria nem no disco aí eu vou lá na memória e olho quem é que tem um para sudeste e eu já sei quem são os registros que eu tenho que recuperar tá então agora eu acho que vocês estão conseguindo perceber como essa ideia do índice mapa de bits se casa com a ideia de OLAP tá certo aí eu acrescentei a idade e mostrei que a idade por ser um valor é difícil como é que eu vou fazer então eu posso por exemplo escolher faixas de idade e estabelecer o índice mapa de bits por faixa de idade novamente eu estou imaginando que idade vai ser uma outra dimensão do meu cubo e aí eu vou ter essas faixas que vão ser as colunas do meu cubo né de 0 a 10 é uma coluna de 11 a 17 outra coluna e assim por diante e aí o índice mapa de bits vai me permitir rapidamente recortar aquela coluna fazer algum tipo de análise naquela coluna então se eu quiser por exemplo pessoas maiores do que 64 anos eu vou ter lá o índice bits me indicando quem são os registros que eu recupero e dentro dessa ideia essa análise do cubo ela me permite rapidamente também combinar coisas e aí eu posso por exemplo se eu fizer um recorte eu quero só quem é do sudeste e que tem mais do que 64 anos né então eu vou combinar esses dois caras aqui e eu vou pegar um subconjunto só ilustrando isso seria uma operação típica do dice né então sendo que no dice eu vou cortar um subcubo então eu posso imaginar que eu teria mais de uma região mais de uma faixa etária se eu quisesse mas eu eu posso estabelecer eu vou pegar só os bits de um versus bits do outro então eu pegaria os bits né das idades que eu quero eu pegaria os bits das regiões que eu quero e eu faria então rapidamente olharia o match dos bits e faria um recorte de um subcubo para ser mostrado tá então eu não sei se ficou claro mas então é aqui eu estou mostrando somente uma região e somente uma idade mas eu poderia ter um set de regiões que eu quero e aí eu iria fazer ali um or vamos dizer assim né juntar as colunas de todas aquelas regiões eu poderia ter um set de idades que eu quero aí eu teria um or ali juntar aquelas idades e depois eu faria um and para pegar o que fosse daquela região e daquela daquele set de regiões daquele set de idades eu teria um subcubo eu recortaria eu faria um nice a partir disso aí então isso é para mostrar como é que o índice mapa de bits ele rapidamente pode permitir que você faça operações rapidamente em cima desse cubo de dados aqui está um exemplo mais detalhado do índice mapa de bits tá então concluindo o que a gente viu eu quero voltar àquela questão né do do big data eu voltei para essa ilustração para a nossa conclusão né então essa aula ela está trazendo essa percepção de que os dados são o nosso bem mais importante e saber analisar estrategicamente esses dados saber utilizar esses dados para fazer tomada de decisão para fazer análise estratégica hoje é fundamental para as empresas e eu espero que vocês tenham conseguido entender comigo a importância do OLAP dentro desse contexto tá certo então muito obrigado essas aqui são as referências né e bom eu tenho aqui alguns agradecimentos tá as imagens tá e essa aqui é o endereço da minha página se você quiser mais informações se você quiser ver vídeos eu tenho vídeos sobre toda essa parte de análise de dados etc etc tá certo é obrigado tchau tchau